A programação em comemoração aos 25 anos do Hospital Universitário da UFMA continua. E agora convidamos toda a comunidade acadêmica a participar da 9ª Jornada Científica do H.UFMA, que esse ano se uniu ao primeiro encontro de ex-residentes para proporcionar aos profissionais um momento de integração, homenagens e compartilhamento do conhecimento científico na área da saúde produzido no Maranhão. As inscrições podem ser realizadas na Gerência de Ensino e Pesquisa do H.UFMA, localizada no quarto andar da Unidade Presidente Dutra. Mais informações no site www.hufma.br.